E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo aqui no meu canal Wesley NPC, a vida é caipira na roça, galera já assistiu esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta bastante e compartilha aí, vou estar ajudando aqui no crescimento do canal, vou estar ajudando bastante galera porque todos os dias aqui, pra quem não sabe, tá saindo um vídeo novo aqui dos porcos mostrando essa poicada aí, no cunho aí, mohado com soro, essas poiquinhas aí que antes eu não mohava né, pra quem não sabe, só com água, e já posso ir mohar aí com soro aí aí ela bebe lá na torneira que tem, embaixo daquela grade ali bebe água né, porque o soro ela bebe só quando eu boto aí, as vezes, o que eu bebo mais é água gostando dessa leitoada aqui, galera, essa leitoada aqui, ela que tava do lado de fora aí, pra quem não sabe aí eu prendi tudinho, mas meu padrasto, e prendi o que tava faltando aí agora só tem a poica grande do lado de fora, e os leitãozinhos pequenos das porcas aí, tá entendo então tudo preso aqui, esse daqui, que é pra engordar né Jesus, o que tava do lado de fora aí, ó, era o teu, tá entendo o leitãozinho que tava do lado de fora, o último aí, aí nós prendimos aí, o marro e o Ivan aí tá preso aqui tudo, o dois meu, os dois teus e a poicada do Ivan aqui não botei soro pra todos os porcãs ainda, tá entendo, galera falta esse chiqueiro aqui, falta o chiqueiro lá de baixo, já botei pra esse, pra esse e falta ali os porcão, já botei quatro pra todos, só falta uns três chiqueiros aí galera, como vocês não sabem, eu tô botando um cunho molhado pra eles aqui, ó, no soro, entendo botando um cunho molhado pra eles no soro, como vocês viram aí, não lavei o chiqueiro ainda, ainda vou lavar, aí galera, tô botando um cunho molhado pra ele aqui no soro, depois que ele come o cunho molhado todinho aí, aí eu boto o soro, pra ficar cheio, tá entendo que é pra eles se desenvolverem aí, mas melhor aí, ir pra frente, tá entendo que é solto, como eles estavam ali, eles não iram pra frente não jeito nenhum, aí minha poiquinha ali, aquela dali, tá vermelho ali que tá andando e meu poiquinha é esse daqui, ó, pra quem não sabe, aí o porco do gays é esse, e é aquele dele, meu amigo, aí galera, eu vou tá botando aí, essa porca aqui, ela, isso é vergonha, deixar galera, ela entra aqui fazendo bagaceira, tem que tomar cuidado com ela é bastante, não é muito de confiança não. E aí 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 Bom tá no soro aqui pros porcos grandão galera Galera aqui tem bem uns 15 porcos aqui No meio dessas poicadas aqui tá entendo Alguns porcos desse daqui grandes não tá tirando pra Pro abate tá entrando E não pode ficar esse tanto de porco aqui não Não tá engordando aí prendendo aí E outro estiqueiro levando pro abate E pra não ficar esse tanto de porco aqui tá entrando aí galera, aqui é um barrão olha quem não sabe, aqui é um barrão e o outro tá preso ali em cima com aquelas duas foquinhas ali pra quem não sabe pra vocês que estão vendo galera aqui tem lama demais vamos ter que trazer uns barros pra botar aqui né vamos ter que trazer uns barros pra botar aqui pra esse chiqueiro ficar mais melhor só num barro aí pra tirar essa lama aqui toda aqui só o que tem é lama eita foi que briga os porcos de abate ali galera brigando ali galera e aqui a maioria é só foica fêmea tá entrando a maioria aqui é só fêmea aqui tem que botar no colcho de outro galera porque eles não deixam botar tentando ficar em cima aí fica difícil pra botar tem que botar em dois colchos aí botando nesse daqui que eu tô botando e jogando logo nesse daqui eita galera aqui tá difícil câmera tremeu aqui então botei minha mão na frente aí acho que o porco aqui não a câmera tremeu galera como eu falei pra vocês botei minha mão na frente aí que eu tava caçando um jeito de gravar com o celular que eu gravo com o celular né fé em Deus aqui um dia Deus abençoa aí não sei a Jesus mesmo botei minha câmera aí pra gravar a câmera é melhor que o celular mas melhor porque o celular galera se ele esquentar muito vai nem pra frente nem pra trás eu vejo qual do teu celular Wesley é um Xiaomi 8 Lite Xiaomi 8 Lite da Xiaomi aí 128GB de armazenamento 6GB de RAM câmera aí bacana bacana galera desse celular aqui bate em qualquer iPhone aí qualquer iPhone aí que for bater de frente no celular da Xiaomi com qualquer celular da Xiaomi até o modelo novo agora que tá saindo não ganha entende o que eu faço é pra vocês que não ganha não ganha de jeito nenhum acho que foi aquele Samsung de 10 mil aquele que o Big Brother cada um do Big Brother 21 ganhou olha esse celular da iPhone nenhum bate nem sei se o celular vai dar Samsung nem sei se o celular vai dar Samsung se for esses novos mesmo pra ganhar desse Xiaomi eu tenho essa Xiaomi outra mesmo da marca dele novo lançamento da Xiaomi aí pra quem não sabe que já tá saindo aí galera botei aí o soro aí entrei eu mando pra vocês aí já coloquei o soro graças a Deus encerrei o soro aqui mostrando pra vocês aqui porra que hanko lá galera pra quem não sabe esses porcos bebem muito bebem bastante esse vídeo aqui galera dando continuidade aquele vídeo ali que eu mostrei os porcos pequenos na ração com cunho moeta entende e os dois porcos de abate dos dois chequeiros na ração e no soro básico aí aqui é só mais um pouco de soro aqui é pra ficar já feio aqui não sei nem galera tá daquele jeitão feio mesmo bastante não deixo botar muito no coxo entende o soro depois que tem que pensar um jeito de botar e eu tô segurando o celular aqui só com a moto entende pra apoiar a mangueira tá apoiando a mangueira aí pronto já tá cheio aí enchei mais um pouquinho pra deixar cheio aí galera esse arame não tava funcionando porque galera esse choque aqui como eu disse pra vocês não tava funcionando porque nós viajamos e tal não tava funcionando porque tava pegando um mato nele tá entrando enganchado um mato nele aí se qualquer coisa galera que tiver enganchado no choque aqui não funciona tá entrando se ele tiver pegando qualquer coisa se ele tiver dando contato em qualquer coisa enganchado não funciona aí meu padrasto tirou o mato entrando aí ele tá funcionando graças a Deus o choque ajeitemos aí olha aí quem vai descansar com ele agora deitar barriga cheia né o meu já vocês tão vendo aí os coxinhos cheio de soro dali também dá cheio alguns já estão saindo aí barriga cheia como eu tô falando pra vocês barriga cheia barriga cheio de soro aquele barriga cheio de soro com os ovos coisados ali então é isso galera se vocês gostaram do vídeo de verdade um abraço a todo mundo que se inscreveram aqui não se inscreveu também mas que tá ajudando é nóis foi até o próximo vídeo que Deus abençoe cada um de vocês é nóis que se inscreveu que se inscreveu